Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Amado ou amada do Senhor, essa mensagem aqui é um despertamento para você que tem se apegado às coisas do passado. Eu assisti um vídeo, um vídeo ilustrativo um dia desses, e eu meditei naquele vídeo. Ele me deixou bem reflexiva, porque era uma imagem que tratava exatamente de você tentar caminhar para frente, apegado ao passado. E o homem caminhava para frente e tinha uma porta aberta. Mas o homem caminhava para frente, amarrado com a corda que vinha lá de trás. E essa corda, ela puxava ele e segurava naquela porta lá na frente. Todas as vezes que o homem, ele ia caminhando para frente, o peso daquela corda fazia com que a porta da frente se fechasse. Então, se ele não cortasse aquela corda, que o sustentava pela cintura para trás, ele não conseguiria entrar naquela porta e continuar caminhando. Porque a porta, ela se fechava. E eu fiquei meditando. Todas as vezes que eu caminho para frente, mas eu caminho amarrado ao meu passado, com o peso lá de trás. As portas, elas se fecham. Escuta essa palavra aqui, amada, amado do Senhor, todas as vezes que você caminha para frente. Amarrado ao seu passado, as portas lá da frente vão se fechar. E Deus está dizendo para você, se liberte das coisas passadas, se liberte das coisas velhas hoje. Deus, ele tem portas abertas para você. Deus tem coisas novas e muito melhores para você. Mas você está insistindo em continuar caminhando amarrado. Você não se libertou do que ficou para trás. E Deus, ele fala na sua palavra, eis que eu faço uma coisa nova. Essa mensagem é uma mensagem que ela é muito pregada quando nós iniciamos um novo ano. Porque quando nós falamos em ano novo, nós sempre temos grandes expectativas, ou pelo menos assim deveria ser. Muitos até já se acostumaram com essa nova perspectiva. Ah, todo ano eu tenho uma expectativa, esse ano eu nem vou ter. Infelizmente, se você está passando por essa situação, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, Deus, levante sua cabeça, não deixe de crer no novo. Não deixe de crer que Deus fará algo grande e inexplicável. Não deixe de crer, é você mesmo que Deus está falando. Quem sabe você já está numa certa idade, você ainda não viu nada acontecer. E você até já perdeu a esperança. Deus, ele vai mostrar a você através dessa palavra. Que você está sendo responsável pelas coisas novas ainda não estarem acontecendo, porque Deus, ele quer fazer. Mas ano novo é fato, sempre nos traz uma perspectiva diferente. A gente sempre quer fazer algo novo, não é assim? Infelizmente, nós não temos constância no que queremos fazer. Mas muitos se esforçam para viverem algo novo, como por exemplo, começar uma dieta, começar uma rotina de exercícios físicos. Ah, eu vou caminhar, eu vou para a academia, eu vou fazer aqui esse tipo de exercício para ter saúde. Eu vou mudar a minha alimentação, vou parar de tomar refrigerante. Eita! Amém, Jesus! Nos ajuda a libertar, a nos libertar, Senhor Deus, da Coca-Cola, da Fanta, da Guaraná. É uma luta, não é? Mas a gente quer, não é verdade? Que a gente saiba que isso é uma desgraça, é uma droga. Que acaba com a nossa saúde, acaba com os ossos da gente, com o sangue, com tudo dentro do nosso organismo. Coisas novas. Ah, eu vou ser mais espiritual, eu vou ter uma rotina de oração, eu vou orar 10, 15, meia hora, uma hora por dia. Eu quero coisas novas. Mas se você tiver amarrado as coisas lá de trás, Deus, Ele vai ficar apenas querendo fazer uma coisa nova. E deixa eu explicar a você aqui, por que o Senhor, Ele disse isso? Nesse capítulo aqui de Isaías, o povo de Israel está recebendo uma profecia. O profeta, Ele fala dessas coisas novas. O povo estava agora cativo na Babilônia, o povo estava aprisionado. E era necessário aqui que esse povo, Ele entendesse que não podiam ficar apegados ao passado. Era necessário que esse povo entendesse, olha, para que Deus faça uma coisa nova na nossa vida, nós precisamos deixar o que passou para trás. Eu não posso permitir ficar aprisionado ao passado. E aqui estava o profeta Isaías profetizando aos filhos de Israel, num período muito difícil da história do povo. Eles perderam tudo o que eles pensavam que teriam. Eles estavam tristes, estavam desmotivados, estavam doentes. Por conta da terra prometida, por conta das bênçãos que Deus havia prometido. E nos dias de hoje não é diferente. Quantas vezes nós nos apegamos às coisas que passaram. E por isso nós não conseguimos viver o novo de Deus. E aí Deus nos ensina na sua palavra, olha, não vos lembreis das coisas passadas. Aí você pergunta assim, ah, Clarissa, mas é impossível não me lembrar. É impossível apagar da minha mente o que se passou, o que eu já vivi. Sim, tem coisas, amado, amada, que nós nunca vamos esquecer. São lembranças terríveis que geraram traumas. Situações que nós vivemos, que nos trazem um peso muito grande. Mas o que a palavra de Deus está falando é que eu não posso permitir que esse passado que eu vivi me controle e altere quem eu sou hoje. Você já deve ter ouvido falar que depressão é excesso de passado. Ou você já entendeu um pouco sobre o que a depressão causa devido a um peso que muitos carregam das coisas que se passaram, das preocupações passadas. É porque a pessoa não consegue se libertar dos traumas vividos, não consegue lidar com isso, não consegue coordenar as lembranças da sua mente, absorve tudo muito negativamente, não consegue lidar com as decepções, não consegue lidar com as crises, não consegue lidar com as tempestades, não consegue enfrentar as tempestades. Ah, meu Deus! Quantos estão me ouvindo agora que estão enfrentando uma tempestade muito grande e que abandonaram tudo, que jogaram tudo para cima, não conseguiram administrar a tempestade, amada, amado do Senhor. Tem momentos na nossa vida que Deus permite a tempestade e a gente precisa apenas esperar a tempestade passar em oração. Mas não! Você quer ser o dono do tempo, você quer ser o dono das estações, nada pode fugir do seu controle, tem que ser do seu jeito, os dias tem que ser sempre ensolarados, não é verdade? Você não gosta de tempestades e por isso você não aceita passar por elas. Mas Deus está dizendo a você, filha, fica no teu lugar, filha, não toma decisões precipitadas, filho, abaixa tua cabeça em oração e espera essa tempestade passar, espera essa agonia passar, espera essa luta passar, vai passar, eu estou contigo para te ajudar, é uma questão de tempo, não abandona, não desiste, não joga tudo para o alto. Escuta essa palavra em nome de Jesus, escuta essa palavra em nome de Jesus, você não vai desistir por conta dessa tempestade, Ele vai fazer uma coisa nova, só espera, espera passar, olha com confiança para o que está na tua frente. Agora escuta uma coisa aqui que eu estou falando, eu estou falando sobre Deus fazer uma coisa nova e você está apegado às coisas do passado. E sempre que nós pensamos em desapegar do passado, no passado a gente sempre lembra de coisas ruins, não é verdade? Você já entendeu que não se lembrar do passado não significa que você vai esquecer, porque você não tem um botão de liga e desliga, você não tem um botão de delete, como eu tenho aqui no teclado desse computador. No teclado desse computador aqui tem um botão de delete, deixa eu achar ele aqui, olha ele aqui, delete, está vendo? Se eu clicar aqui no botão de delete, o que está no meu computador vai ser apagado, vai ser esquecido pela memória do computador. Infelizmente ou felizmente, nós não temos esse botão de apagar. Então, se esquecer do passado não significa usar um botão de delete até porque nós não temos. Nós sempre teremos as lembranças do nosso passado. A diferença é se essa lembrança ela vai mudar o meu presente, o meu futuro ou não. Se essa lembrança vai me limitar, se essa lembrança vai me engessar, se essa lembrança do passado vai me deixar tão apegado ao ponto de me sentir pesada para continuar caminhando. E quando a gente pensa no passado, a gente sempre pensa que a palavra de Deus está se tratando do nosso passado apenas as coisas ruins. Mas eu olho aqui para a palavra de Deus e vejo que Israel estava sendo convidado a se esquecer do passado. mas não era apenas do passado relativo aos fracassos, à idolatria, à prostituição, aos desvios da vontade de Deus. Não! Tinha muito para ser esquecido ali do passado do povo do povo de Deus. Mas existiam coisas boas também. Existia a travessia do Mar Vermelho, existia a vitória sobre Faraó que se levantou com o coração endurecido e Deus permitiu aquilo tudo, mas depois deu vitória ao seu povo. Como assim? Esquecer também das coisas boas? Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Todos nós temos um passado negativo que precisa ser esquecido. Mas nós também podemos nos tornar prisioneiros do nosso passado positivo e eu vou dar um exemplo para você para que você tenha muito cuidado. quem sabe você já foi uma pessoa de muito sucesso financeiro lá atrás? Quem sabe você já foi muito abençoado numa área lá atrás? E você está prisioneiro num palácio de recordações positivas cheio de saudosismo de nostalgia acomodado naquilo que já aconteceu. quer que eu te dê um exemplo que é muito ruim também? Você dizer assim ah, o meu casamento já foi uma bênção porque eu era assim meu marido era assim era dessa forma nós tínhamos condições financeiras agora não temos mais não temos mais agora é muita dificuldade e não tem mais e não tem mais como a gente viver isso já foi agora não é mais e não vai ser mais você fica lá na nostalgia no saudosismo lembrando do que um dia já foi porque um dia eu já fui muito bem sucedido profissionalmente e quando você olha para frente você está tão amarrado naquela experiência positiva que você se julga incapaz de vivê-la novamente na obra de Deus quem sabe você fica lá relembrando a época que você um dia foi crente de verdade meu Deus um dia desse eu estava me recordando aquelas canções antigas como é bom né a gente recordar sempre vou lembrar da coragem do amor da firmeza e vontade da fé e devoção estou contigo ao meu filho aquelas canções lindas parece que a igreja a igreja era mais avivada era mais motivada o povo era mais crente a gente fica que coisa linda só antigamente que a gente era crente agora a gente não mais não o povo de Deus está todo mundo ninguém mais se preocupa ninguém mais ninguém mais é motivado a fazer a obra e a gente começa a se acostumar a incorporar isso a dizer ah não tem mais jeito não vamos deixar tudo do jeito que está mesmo o povo já foi crente um dia hoje não é mais é o amor que está esfriando é o fim dos tempos e você fica lá se enganando enganando os outros sendo enganado pelo diabo também meu irmão minha irmã veja como o passado positivo também pode gerar resultados negativos quando você está apegado ao seu passado você entendeu você entendeu o que é você cortar ali aquela corda que fecha a porta eu já trabalhei muito para Jesus ah para tudo tem um tempo a palavra de Deus ela fala tinha um tempo de eu fazer a obra tinha um tempo de eu sair para evangelizar na rua tinha um tempo de eu falar de Jesus e o coração arder hoje hoje eu já estou muito maduro na fé em nome de Jesus esqueça o que se passou Deus quer fazer coisas melhores ainda coisas maiores ainda coisas mais tremendas coisas inexplicáveis você precisa estar estar de coração aberto para receber o novo de Deus cortando tudo aquilo que te amarra o teu passado eu estava meditando esses dias e dizendo para Deus conversando com Deus dizendo ah Deus mas naquela época da minha vida eu vivi isso e eu tinha tanta coragem como era lindo o que eu fazia e era assim era assim na tua obra eu era desse jeito e eu comecei a pensar comecei a pensar o quanto que eu já fiz e que talvez eu não tinha mais condições de continuar fazendo aquilo eu não tinha mais forças para fazer aquilo porque foi um momento da minha vida ei amada amado do Senhor Deus tem essa palavra muito específica para você no dia de hoje se tem uma coisa que o diabo é enganador ele engana você com as mentiras dele misturada com as mentiras da sua mente e ele usa até os fatos positivos da tua vida para te embaraçar na caminhada e Deus disse a mim Clarissa vira a página vira a página você vai viver um novo ano tem coisas novas para você não olhe para você olhe para mim não olhe para a sua capacidade olha para mim que te capacito não olha para a sua força olha para a força que vem do alto não olha para o que você pode e vai fazer mas olha para o que eu tenho preparado para a tua vida amada amado do Senhor você não pode depender das vitórias que você viveu o povo de Israel teve ali muitas tiveram ali muitas vitórias no passado eles saíram do Egito conquistaram a terra de Canaã eles lutaram mas agora eles estavam onde? no cativeiro oh gente e as vitórias anteriores e agora como que eles seriam libertos? eles precisavam de um mover novo eles precisavam de um milagre eles precisavam de uma vitória a questão não é o que Deus já fez a questão não é o que se passou a questão é o que você quer que Deus faça na sua vida a partir de hoje a questão é o que Deus tem e pode fazer na tua vida hoje você está entendendo? Jesus ele diz assim olha se alguém está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo Deus não fala isso só para marcar o dia em que você levanta sua mão e aceita Jesus como seu salvador não Deus está falando isso para você hoje a partir de hoje hoje é dia 10 de janeiro de 2024 a partir de hoje Deus diz assim olha você aceitou Jesus você levantou sua mão quando? há 10 anos? há 20? há 30? mas as coisas velhas passaram ano passado mês passado tudo se fez novo é o agora é o daqui para frente para de viver amedrontado pelos fantasmas do ontem para de ficar olhando a tua vida pelo retrovisor quando você está dirigindo você dá uma rápida olhada no retrovisor apenas para verificar os perigos para você continuar dirigindo ou para fazer uma ultrapassagem quem dirige sabe o que eu estou falando mas quem não dirige se você não entende o retrovisor ele é um espelho que nos mostra o que fica para trás ele nos mostra o que passou o retrovisor é um espelho que tem no carro que ele mostra também os perigos quando você quer fazer alguma movimentação no carro como mudar de faixa como é enfim fazer uma ultrapassagem virar direita esquerda quando você quer dar uma olhada no trânsito para ver se está tudo bem lá atrás mas é para dar uma rápida olhada uma rápida olhada porque se você resolver dirigir olhando no retrovisor vai ser uma desgraça a tua vida e tem muita gente que me ouve agora que está dirigindo e olhando no retrovisor olhando pelo espelho que lhe leva ao seu passado e está cometendo muitos erros vai matar a gente vai vai colidir com outros carros vai ser uma confusão e talvez a tua vida esteja uma confusão hoje porque você não conseguiu se libertar do que passou seja ruim seja bom o que passou você vive amarrado você está pesado está carregando algo que não era para você carregar sua perna está cansada seus ombros estão cansados sua mente está cansada você vive sem esperar muita coisa do futuro você vive seja no casamento na vida profissional na vida espiritual carregando um fardo pesado demais e dirigindo olhando no retrovisor e cometendo muitos erros permitindo que o passado te limite em nome de Jesus eu não sei o que você já viveu no passado coisas boas quem sabe sua infância foi uma infância maravilhosa e quem sabe você depois que passou sua infância a tua vida já foi bem mais difícil e complicada e você fica lá relembrando como minha infância foi boa com a minha mãe que já não está mais aqui e a tua vida é isso ei teu passado não vai mais voltar tudo bem você se lembrar por uma vez ou outra como tua infância foi maravilhosa como foi gostoso mas não volta mais você vai ficar aí o tempo todo acreditando que um dia você vai ser tão feliz quanto você já foi que você vai ser tão feliz como um dia já se permitiu ser e você pode se permitir ser novamente mas você não quer porque você está amarrado e Deus está dizendo não vos lembreis das coisas passadas vira essa página tem muita coisa boa pra você viver abre o teu coração Deus tem um apelo extraordinário pra você hoje você precisa começar a olhar com confiança pra o que está à sua frente se um dia você já foi feliz você pode ser mais feliz ainda se um dia você já sofreu você pode se desamarrar desse sofrimento e ser uma nova criatura não é porque você viveu um trauma que você precisa ser uma pessoa traumatizada não é porque você viveu um abuso que você precisa ter esse abuso rotulado na tua testa não é porque você vive um momento difícil que você precisa ser uma pessoa difícil também as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo o melhor de Deus está na sua frente o apóstolo Paulo ele diz esquecendo-me das coisas que pra trás ficam tem algo necessário que precisa ser feito escuta aqui talvez você olha hoje pra alguém que você tem orado e você lembra tanto do que do que tá lá atrás lembra tanto lembra tanto que você não tem nem força mais pra orar Deus diz assim ó muda muda o disco né como a gente fazia antigamente vira o disco vamos usar outra expressão vira a página aleluia você fica aí assombrado pelas lembranças assombrado escuta amada eu não sei o que ele já fez com você o que ele o que ela faz contra você escreve na areia da praia pra deixar a onda do mar vir e levar você escreve pra desabafar escreve lá vai pode escrever fez isso isso e isso mas escreve uma vez só e a onda do mar vai apagar quando você olhar você vai nem lembrar mais o que você escreveu e continua orando continua crendo olha com os olhos de Deus esquece do que ficou pra trás porque quem vive remoendo o passado não tem visão de futuro e você precisa se libertar disso você não tem pacto com o passado você não deve fidelidade ao passado Deus está dizendo assim meu filho minha filha eu quero te fazer andar pra frente ah que tem gente que tá me ouvindo aqui que tá me assistindo e tá dizendo ah mas eu sinto tanta falta de alguém certo esse alguém tá com você hoje tá não quem é esse alguém é um namorado é um marido que não tá mais com você é sua mãe que te dava todo colo todo chamego necessário meu Deus do céu aquele abraço aquele calor maternal não tá mais com você Jesus levou se mudou pra longe é um filho que você perdeu meu Deus que dor terrível eu eu não consigo mensurar sua dor mas é o que o que foi alguém que você sente falta aí você vai ficar a vida inteira assim ai meu Deus ah como eu queria que estivesse aqui comigo você vai ficar o tempo todo nessa na mesma tecla na mesma nota ei levanta sacode a poeira sacode a poeira dá a volta por cima se você ficar preso ao passado você não tem como andar pra frente ai você diga ah Clarice você tá dizendo agora pra eu não ter mais saudade de um filho que eu perdi da minha mãe que eu perdi de um filho meu que foi morar distante não eu estou falando que isso não pode limitar você a viver o novo que Deus tem pra você você tá entendendo o que é que te prende é algo que você já teve e não tem mais ah mas eu tinha isso eu tinha aquilo eu era assim meu Deus do céu quanto saudosismo que lamúria quanta reclamação e eu tô falando essa palavra pra você e essa palavra ela fala fortemente comigo também não pense que porque eu estou pregando aqui eu sou um exemplo no que eu prego não eu me esforço pra viver essa palavra assim como você eu e qualquer um dos que passam por esse microfone não tem um perfeito sequer que chega aqui diante desse microfone pra pegar essa palavra se liberte do seu passado para de ficar remoendo senão você não vai andar pra frente o passado seja ele positivo ou negativo quando ele te limita ele vai arruinar tua vida pra sempre ele pode até te afastar de Deus o que é que te amarra aí é alguém que você não perdoou é alguém que você tá até hoje amarrado e quando você pensa nessa pessoa você recebe uma des uma descarga no seu organismo de de sentimentos negativos ah minha amada em nome de Jesus você precisa entrar no processo de desintoxicação desintoxicação e Deus ele te convida assim de braços abertos vem cá minha filha que eu quero te limpar desses sentimentos negativos desse perdão que você dessa falta de perdão porque você precisa liberar esse perdão Deus tá de braços abertos dizendo assim vem pra mim porque perto de mim tem cura tem limpeza pra tua vida pra tua mente pro teu coração porque você tá fazendo um mal pra você mesmo muito grande você tá bebendo um veneno esperando que aquele alguém morra aquele alguém que você detesta que você não perdoou que você odeia quanto mais eu estou perto de Deus mais eu estou limpa por dentro mais eu consigo olhar pra quem me machucou e sentir compaixão daquela pessoa você acredita que isso é possível você acredita que Deus ele pode transformar esse ódio aí dentro de você em compaixão por alguém alguém que está sendo terrivelmente usado pelo diabo para te entristecer para acabar com tua vida e que você com a sua natureza humana olha pra ele tem vontade de matar ele você crê que esse sentimento pode se tornar compaixão quando você está em Cristo aleluia aleluia você precisa andar pra frente você precisa andar pra frente avançando para as coisas que estão diante de mim depois de Paulo esquecer o passado ele diz agora eu avanço para as coisas que estão na frente e Deus coloca oportunidades para solucionar teu problema porque ele é pai meu amado minha amada eu não sei a imagem que você tem de Deus hoje nós já vamos orar segura aí que nós vamos orar vai aqui no youtube rádio novas de paz e deixa teu no canal deixa teu pedido de oração que eu já vou finalizar aqui em alguns minutos para nós orarmos mas deixa eu falar uma coisa aqui para você eu não sei a imagem que você tem de Deus qual a figura de Deus que você tem na sua mente como assim Clarissa Deus é um só sim mas muitas vezes eu penso algo sobre Deus que Deus não é a psicologia ela diz que nós refletimos em Deus a figura do nosso pai e nós temos essa tendência ou seja se você teve um pai carrasco se você teve um pai que não se importava com você ou não se importa um pai frio um pai ausente um pai ditador um pai cruel um pai que não foi amoroso se você tem uma figura ruim de pai certamente você vai olhar para Deus dessa mesma forma você está entendendo que isso precisa ser trabalhado dentro de você que tem hora que você acha ah Deus não vai me perdoar ah Deus não está me escutando Deus não se importa comigo porque eu não estou falando que isso é uma regra mas isso é um entendimento da psicologia porque muitas vezes você entendia que seu pai fazia isso com você então você acha que Deus é da mesma forma não é por isso amada que você precisa meditar nessa palavra e aprender mais de Deus todos os dias porque se seu pai te desprezava Deus ele não te despreza se as pessoas que você tinha como referência de líder na sua infância adolescência e hoje se essas pessoas te maltratam não te dão atenção não é assim com Deus e eu não sei como você pensa hoje que Deus é e o que ele faz mas eu preciso todos os dias entender que o meu Deus ele é um Deus que cuida ele é um Deus que se importa ele é um Deus que está atento a cada detalhe da minha vida e que tem soluções oportunidades para as minhas dificuldades entenda Deus está preocupado com você com o que você está vivendo Deus se importa Deus ele quer resolver aí esse problema essa tempestade ele quer acalmar essa agonia ele quer fazer passar você entende quando Jesus subiu aos céus ele disse assim olha eu sei que vocês precisam de uma companhia eu sei que vocês eu sei que vocês não vão dar conta dessa vida sozinhos por isso eu vou deixar com vocês o meu Espírito Santo consolador ele vai acompanhar vocês ele vai estar com vocês a partir do momento que vocês acordarem aqui na sua cama você pôr o pé no chão o Espírito Santo já está lá para te ajudar te auxiliar para te aliviar para te abraçar então somente achega-te a ele que ele se achegará a você mas você precisa avançar avançar você precisa se movimentar você precisa acreditar que é possível avançar para as coisas que já estão diante de você quantas oportunidades você tem perdido porque você não consegue mais acreditar em você mesmo quantas oportunidades você tem perdido que você não conseguiu virar a página você está vivendo lá em 2015 lá em 2010 quando aconteceu isso e aquilo você está vivendo há 10, 20 anos atrás ah porque naquele tempo eu não consegui passar naquele naquele concurso eu não consegui terminar aquela faculdade então acabou para mim eu não consigo mais ah um dia meu pastor me confiou aquela obra e eu abandonei nunca mais eu vou fazer nada para Jesus porque eu fiz aquilo ah porque eu errei com fulano com cicrano porque eu fiz assim porque eu me decepcionei então não vou me envolver emocionalmente com mais ninguém meu Deus do céu Deus está dizendo filho avança tem oportunidades para você que eu estou te dando e você tem reclamado tanto é você que não quer se ergue em nome de Jesus ele está dizendo avança eu faço uma coisa nova olha o novo aí na tua frente seja um relacionamento novo seja aí um curso novo seja aí uma oportunidade nova que eu te dou na igreja no teu trabalho ah mas um dia eu já fiz e não consegui Deus está dizendo é novo é uma oportunidade nova avança ergue tua cabeça você pode sim porque eu te capacito um dia você errou você não vai errar mais se já errou várias vezes acabou não vai errar novamente porque eu te dou forças para viver o novo prossigo para o alvo para de olhar para trás e olha para frente para de viver focado no seu passado